Olá galera que se acompanha no YouTube, nós estamos aqui no aeroporto de Parnaíba e dentro de alguns instantes vai decolar a aeronave Papatango Vito Eco Sierra Nós estamos aqui no aeroporto de Parnaíba acompanhando aqui a decolagem de um Seneca Embraer 810 é uma aeronave de aerolevantamento da empresa TerraGraf prefixo Papatango Vito Eco Sierra a aeronave vai decolar agora para fazer o seu serviço de aerolevantamento esse avião está voando na região de Brajinho, Luiz Corrêa, Zona Rural Luiz Corrêa fazendo um trabalho de pesquisa e mapeamento da região nós estamos aqui acompanhando essa aeronave geralmente essa aeronave faz duas decolagens uma pela parte da manhã e outra pela parte da tarde e eles estão saindo agora para a missão de hoje, dia 11 de novembro estamos aqui acompanhando a decolagem aqui também no pátio já está uma aeronave Mitsubishi M.O.2 da A7 Taxa Aéreo esta aeronave que pousou aqui em Parnaíba em uma missão aeromédica, estão aí embarcando pacientes enquanto isso nós vamos acompanhar aqui a decolagem do Sêneca da TerraGraf a aeronave está aguardando autorização para ingresso na pista final de semana, aqui o aeroporto de Parnaíba com algumas aeronaves aqui no pátio naturalmente o aeroporto aqui é mais movimentado ao final de semana então hoje, sábado, já tem uma boa movimentação e depois, vocês já tem um pouco mais Abatango Vitueco Serra já na decolagem, aeroporto internacional de Parnaíba. A decolagem americana...